E eu escolheria você, o universo tem um número infinito de pessoas, mas eu ainda escolheria você Porque a merda do seu sorriso é tudo que me deixa feliz, o seu toque é o que me faz suspirar O seu beijo é o que me leva pra outra realidade Dizem que somos errados por sermos quem somos, então foda-se, eu aceito a culpa Porque quem é que pode culpar o amor sem ser criminoso? Então eu quero cometer esse crime todos os dias com você Porque eu te amo, e essa é a verdade, e eu estou um pouco me fodendo pro mundo Eu só quero você